Olá internauta do Cidadão Repórter, hoje a nossa equipe de reportagem veio aqui até a Bahia Noroeste no bairro São Pedro 3 em Vitória para mostrar uma denúncia que os moradores e a comunidade daqui está reclamando. Como vocês podem ver, aqui foi aberto um canal no ano de 2008 só que a obra foi abandonada e o lixo começou a tomar conta do local e acabou prejudicando aqui a população que reclama do forte mau cheiro, da água poluída, segundo os moradores algumas crianças tomam banho nessa água e ficam doentes, contaminadas, os próprios pescadores aqui da região lamentam os prejuízos que são forçados a ter devido a falta de mariscos e peixes aqui na região. Aqui a gente tem a real dimensão do problema, a quantidade de lixo, entulho, esgoto, animais em meio a tudo isso, como esse pato aqui, a água bastante poluída, suja, garrafa pede boiando, mas aqui a frente a comunidade chegou a fazer uma espécie de um manifesto, no caso onde o barco e a Bahia pede socorro porque está tudo poluído aqui, tipo, é possível ver que a água é repleta de um lodo esverdeado e o mau cheiro aqui é muito forte. Segundo os moradores e pescadores, o problema aqui fica mais grave quando a maré está baixa porque há muito entulho depositado no fundo disso que era para ser um canal, então acaba arranhando o fundo das embarcações e os moradores ficam prejudicados no trabalho. Nessa placa aqui, como vocês podem ver, a comunidade pelo visto tentou buscar uma solução para o problema, mas ao que indica até agora não foi solucionado. A gente pode ver que o canal começa lá no final, aqui a obra aparentemente foi concluída, pois existe a lingose, tudo feito certinho, o processo de canalização que vem até aqui à frente. O problema começa quando o canal segue até o fundo e lá à frente encontra-se a parte assoreada repleta de entulho que acaba poluindo aqui o canal e gerando a reclamação com parte dos moradores. Tchau, 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 tchau Obrigado.